Um jovem de 18 anos está desaparecido desde que saiu do Rio Grande do Sul, um adolescente, 16 anos, um menor de idade. E ele veio procurar uma moça que ele teria conhecido nas redes sociais e que seria moradora aqui da capital. Segundo a família do rapaz, ele chegou aqui em Goiânia no dia 17 de fevereiro, mas não deu mais notícias. Reportagem na tela. Esse é José Jacilei da Silva Cavaleiro. Ele tem 16 anos e é de Jiruá, Rio Grande do Sul. Ele está desaparecido há uma semana, quando foi visto pela última vez na rodoviária de Goiânia. A família está desesperada. Eu queria saber que alguém que soubesse o paradeiro dele que me informasse, porque vocês sabem que é um coração de mãe. Eu sou humilde, meu filho era evangélico, não fumava, não bebia. Então, queria um apoio de vocês aí de Goiânia, que soubesse o paradeiro do meu filho. Eu acho que a mamãe ficava bastante ansiosa, porque tu não sabe se o seu filho está passando fogo, está passando frio. Essas imagens mostram José comprando uma passagem na rodoviária de Jiruá. Nesse outro vídeo, o jovem já aparece na rodoviária de Goiânia, sentado e mexendo no celular. Segundo a polícia, José saiu de Jiruá no dia 16 de fevereiro e seguiu de ônibus até Ribeirão Preto, São Paulo. De lá, ele pegou outro ônibus e chegou em Goiânia às oito e meia da noite do dia 17 de fevereiro. Para a família, ele saiu de casa, justificando que encontraria uma mulher que mantinha um relacionamento há dois anos pelas redes sociais. Ele conheceu essa moça pelo tal do jogo FIFA. Eles se conheceram ali. Aí, está completando dois anos que eles estavam pelas redes sociais. Aí, ali, eles estavam com comunicação. Tinha noite que ele não dormia, com essa guria conversando, levava o celular para tomar banho. Se ele comia uma coisa, ele tirava foto. Não posso provar se enviava para essa guria ou não. Sei que ele tinha essa comunicação com essa guria que está completando dois anos. A polícia de Goiás trabalha em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Estamos procurando os maiores dados acerca da possível pessoa que o rapaz veio se encontrar aqui em Goiânia para tentar localizá-lo nessa cidade. A informação que temos nesse momento é que realmente ele veio para a cidade de Goiânia e até o presente momento está aqui. Segundo a delegada, pelas câmeras de segurança, não é possível notar o que acontece com o José após a saída dele da rodoviária. As câmeras de segurança da rodoviária de Goiânia, foi possível a gente identificar que ele chegou aqui, mas não conseguimos, por meio de pontos cegos de câmeras, saber qual foi a direção, se ele saiu de ônibus, Uber ou se ele pegou, alguém já estava esperando na rodoviária. Infelizmente, não foi possível essa localização. Agora a polícia tenta identificar o nome e o paradeiro da mulher que ele mantinha esse relacionamento. Até agora, só se sabe o primeiro nome, que foi repassado pela mãe do José. Ele deixou no caderno dele, Kemely Souza, mas era Kemely da Silva. Se você avistou esse rapaz, você pode ligar para o 197 ou para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, 3286-1540. A denúncia pode ser feita de forma anônima. O próprio rapaz, se estiver assistindo também, dê notícias para a família aí. O pessoal está desesperado e com razão.